Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal por aqui trazendo as últimas notícias dos famosos. Quer descobrir quem vence o Power Cup ao Brasil 2022? Fique até o final do vídeo e você já já saberá. Mas antes um breve recado para você que é novo ou nova por aqui, pedimos encarecidamente que nos ajude a manter o canal, se inscreva, dê seu like e não esqueça de ativar o sininho de todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos com a notícia! Após a eliminação de ontem dia 12, entre Brenda e Matheus, Karol e Mussunzinho, Haddad e Luana, acabou sendo eliminado Luana e Haddad, deixando a competição para os outros casais que inclui Adriana e Albert. A apresentadora Adriane Galisteu logo após a eliminação abriu as votações para que o público pudesse votar em seu casal predileto. E as notícias do casal vencedor começaram a surgir algumas horas depois através de enquetes. Os votos só ocorrem no r7.com. Mas algumas enquetes já apontam qual casal deve ser o grande campeão do Power Cup. 2022. A grande final está prevista para acontecer neste dia 14, na quinta-feira, e tudo indica que temos o casal ganhador do prêmio. E de acordo com o resultado parcial, extraído da enquete no NE10, já existe o casal que será o grande ganhador do Power Cup o Brasil 2022. A disputa ficou entre, Brenda e Matheus, Karol e Mussunzinho e Adriana e Albert, eles que brigaram durante três meses por esse prêmio chegou a tão sonhada hora. E o casal que vai vencer o é o Power Couple. 2022, segundo as pesquisas, para vencer o programa é Brenda e Matheus, que estão com 49.65% de favoritismo. Em segundo, aparecem Karol e Mussunzinho, com 28.92% na votação da enquete NE10, em último lugar fica com Adriana e Albert, com 18.60%. E você já tem seu favorito? Deixe nos comentários. Mas afinal, quanto ganhará o vencedor do Power Cup o 2022? A apresentadora do Power Couple 2022, Adriane Galisteu disse que o prêmio final do programa, pode superar os 1 milhão de reais, porém, que esta quantia não é exata. O valor depende do desempenho apresentado por cada casal, pois o Power Couple é um jogo de apostas e ciclos. Sendo assim, em cada rodada dos casais apostam um determinado montante de no máximo 40 mil nos desafios. Da mesma forma, a direção do programa, deposita toda semana uma quantia de 40 mil reais na conta de cada casal confinado. Os maridos e as esposas fazem apostas no companheiro durante as provas, podendo investir quantias maiores ou menores. Se por exemplo, a esposa acha que o marido não vai se sair bem na dinâmica, ela aposta um valor menor, caso contrário, um valor maior. Caso a esposa ou o marido ganhem a prova, o valor apostado dobra. Mas se perder, o valor é debitado do saldo do casal. Este saldo final de cada ciclo é que o determina os próximos passos do jogo. O casal que estiver em último lugar no ranking, além de ficar no quarto perrenque, ainda cai direto na doutor, podendo ser eliminado. Compõem também a doutor, o casal que perder a prova dos casais, e também o casal mais votado pela casa. A partir disso, o público decide quais conjuges serão os eliminados. Os saldos de cada ciclo são acumulativos. Sendo assim, na final o casal vencedor leva todo o dinheiro que juntou desde o início da competição. Já os casais que são eliminados ao longo do programa são obrigados a devolver o dinheiro, e saem da competição apenas com o cachê. Na edição de 2021, os vencedores Mari Matarazzo e Matheus Yurley ganharam o prêmio de R$ 403 mil. E esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.